A CIDADE NO BRASIL Eu acho que você devia aceitar a vista da sua amiga pra trabalhar na agência em Lisboa. Peça só uma temporada em Portugal de Kermann. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora que eu percebi Olá, boa tarde. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Tu gostas dela. Que cara é essa? O que é cara? Minha cara. Você tá muito longe de entender as mulheres. Eu tô longe é de entender você, isso sim. Ai meu Deus. Eu queria tanto que o Alex pensasse como eu. Eu só queria que ele fosse um pouquinho mais parecido comigo. Só isso. Neste aqui. É bonito. E não é caro. E estas calças, Helena? São lindas. Tem coisas muito estranhas acontecendo aqui. Comigo? Eu olho pra você e... e vejo uma mulher. Claro que eu vi. Como eu não ia ver? Eu vi o Alex. Eu vi ele. O Alex. Eu achava que eu não gostava. Mas agora eu vejo de coisa. Não para de falar. Preciso saber se já falaram de sexo. Dar uma queca. Uma lua bonita. Uma lua forte. Uma lua de acontecimento. O Alex foi o meu primeiro namorado. Não foi Alex. É sério. Coincidência. Tá. Posso convidado para jantar um dia deste? Oi, oi. Portanto és brasileira, né? Eu nem preciso estar na mão lá. Eu nem preciso estar na mão lá. Eu não preciso estar na mão lá. Eu não preciso estar na mão lá. Eu não preciso estar na mão lá.